Música O jurista José Luís Oliveira lamenta a decisão do seu autor judiciário se ele não se libera a argumentação do roubo. José Luís Oliveira lamenta a decisão do tribunal de primeira instância que a argumentação do roubo envolvido no simples do roubo da vítima Elisabeth Fangidai Soares, a Niohuan, e a área Campo Alor, e a Loro Luís Ingrid Fulano Maione, onde resulta Niohuan e Túcia Fangidai, a Cotuísta Espírita Nacional Guido Valadares. José Luís considera a decisão nela ter sentido de justiça pública. Ele lamenta que a instituição judiciária funciona o objetivo, o objetivo, o objetivo de justiça pública. Ele não tem consciência, mas agora o autor judiciário o autor judiciário é uma minoridade. O autor judiciário é uma minoridade. O autor judiciário é uma imputabilidade. Ele imputa, ele imputa, ele atribui responsabilidade criminal à uma banheira. Mas se ele não tem responsabilidade, ele não tem responsabilidade criminal à uma banheira. Ele não tem responsabilidade. E não é. Quando ele é menor à uma banheira, ele não tem responsabilidade criminal à uma banheira. E não é. ele não tem responsabilidade criminal à uma banheira. O Ministério Público promove a responsabilidade criminal para o Guiru Sira, mas promove o ato a sua responsabilidade civil para o caso de toda a convida. Como tem que ser a responsabilidade civil? Como tem que ser a responsabilidade civil? Mas agora é civil, não é? Nós procuramos a responsabilidade civil. Mas não é livre, a suspeito é livre, também é menor. Mas não tem que assumir a responsabilidade, não é? Não tem que assumir a responsabilidade. Agora, nós não temos que ser livre, a suspeito é a suspeito, a suspeito é o crime, a suspeito é o tema da vida. Obrigado.